Alto, Bibi, alto! Que legal! Laulinha também é esperta, vovó! Isso, pode saltar, agora não cai, vai! Isso mesmo! Vai pro meio, Laura, pro meio! Pode saltar aí! Pula alto, Bibi! É a que vocês jogaram lá em cima! Pula alto, ir lá em cima! Pula alto, ir lá em cima! Tá certo? Olha, Cléria, cadê a vózinha? Agora tá quentinha Cléria, cadê a sua mãe? Minha mãe? É? Três aninhos do do Davi Vem, tá quentinha? Vem, tá quentinha? Vem, tá quentinha? Vem, tá quentinha? Deixar ele pra cá O que eu vou te falar é que ele não vai Alto, Bobô Alto, mais alto, vai Alto Vai, Davi Aí, mais alto Ele não dá conta Isso aqui é a galerinha A galerinha está aqui fora Olha as flores da tia Cleide Que linda A galerinha está aqui Ai, que suadeira Tem que tomar hormônio Eu não tomo hormônio Eu não tomo hormônio Eu não peguei E aí